E agora sim, gente, saindo aqui de casa, são bem lentamente, o marido tá voltando, são duas, ai, desculpa, né, o marido fique mais claro, são duas e quarenta e quatro da manhã, ai, tá de boa, ó, nem meu amor veio ainda. Agora sim, vou começar de novo, depois a editora, que sou eu mesma no caso, editas da Pathy. Oi, pessoal, bom dia, porque já são o quê? Duas e quarenta e quatro da manhã. Duas e quarenta e quatro da manhã, estamos evadindo, devido a nova enchente, né, sendo que, na verdade, galerinha, acabei de ver que não tem água vindo do rio ainda. Isso aí é o nosso pátio baixinho. Exatamente, só que o nosso pátio, né, o nosso terreno, ele ainda é muito baixo, a gente não deu tempo de aterrá-lo, né, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, e se não viu ainda, corre lá pra ver. Nós reformamos a casa e aí a casa nós já aterramos. Opa, esqueci do... Pro rolo enfiado aqui, esqueci do quebra-mota. A casa em si nós já aterramos, né, mas o pátio ainda não. E aí, o que aconteceu? Não deu tempo. Tomara que a gente não perca coxinho o manteio. É, eu acho que não vai dar pra vocês ouvir, que a Gigi fala baixinho, e eu tô... o barulho do limpador de para-brisa deve estar mais alto. Mas a Gigi acabou de dizer que neste carro temos uma mulher, uma criança, que o nosso carro tá sofrendo muito. Ah, claro, tá limpio. Beleza, gente, já vai melhorar bastante, porque eu esqueci o desembastador errado. E eu sentindo uma coisa que é índice. Voltando, temos uma mulher, duas meninas, uma galinha e uma cachorra. Mais um monte de mala, comida e caralho, né. A gente tá indo lá pra casa da minha sogra, porque minha sogra já tem sempre um quartinho pronto lá, né. Ela já tem a cama lá. E aí, ela já tem sempre um quartinho pronto, né. E a minha mãe, esse horário, ela tá dormindo, ela tá trabalhando bastante. Então, eu não quero chegar de madrugada lá. Ela já vai ficar preocupada, vai querer levantar, arrumar cama pra gente. Então, eu vou pra minha sogra, né, embora assim que as duas estão dispostas já a nos receber. E tamo aí, Maluzinha tá dormindo ali atrás. Giovanni tá apagada, né, tadinha, porque ela já saiu muito do horário dela. Como a gente ficou finalizando ali de levantar as coisas e tal, colocar ainda mais uns pallets. É, foi horrível pra Maluzinha daqui. Bonequinho da Koala tá aqui balançando. Gente, cheirinho, ó, maravilhoso. Cheirinho de carro novo. Ai, como eu tô estranhando dirigir de galocha. Meu Deus do céu, muito estranho. É duro, né. O que mais? Giovanni tá indo lá na frente com a moto, porque nós íamos deixar a moto na casa. Ai, que muita água na pista, vocês não estão entendendo. É duro. Eu devia deixar a moto em casa. Então, talvez eu espero que a gente tenha que voltar pra buscar a cadela e a moto. Ai, não posso esquecer que eu tô com a cadela no porta-marras e a galinha aqui na frente. Sim, eu tô levando uma galinha. Aham, gente. É uma aventura. Nossa família é uma aventura. Espero que vocês curtam. A gente vai tentar compartilhar com vocês alguma coisa aí. Não sei quantos dias a gente vai ficar fora de casa, né. Da outra vez, de setembro, nós ficamos de ser sete dias fora de casa. Foi bem estressante. Foi uma cheia muito forte, porque a gente teve dois ciclones nesse período. Eu tô andando bem devagar, com muita água na pista. Tô andando aqui, de 50 horas. E é isso, galera. Vou mostrando pra vocês. Nós levantamos tudo, 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 tudo. Vou deixar pra vocês agora o videozinho do Giovanni, que ele fez lá. Eu já tava no carro com a galera, com a fazenda toda. Então, ele fez o videozinho ali mostrando as coisas já erguidas e tal, que a gente arrumou, tá? Não vou prolongar muito aqui, porque tá escuro. Vai ser estranho vocês ficarem assistindo isso. Então, pessoal, estamos recebendo a visitinha da nossa amiga enchente. Já está lá na porta, na beirinha da porta ali. Ela tava um pouquinho mais acima, já deu uma abaixadinha. Nós estamos deixando a casa agora. Deixamos nada, 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 nada no chão. Meu capacete, eu vou sair agora. Botei o botijão de gás, que é a única coisa que ficou mais baixo, em cima de dois pallets. Ó, a bancada da cozinha. Geladeira. Ficou lá, ó, quase encostando no teto. Tá com três pallets. Fogão em cima dessas cadeiras que estão sem assento. Em cima do fogão botamos a lavadora de louça. Pia. Tudo por cima, ó. Deixando nada, 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 nada no chão. Microondas. Camas. O closet, ó, pessoal. Por que a gente comprou o closet, ó? A gente ensacou todas as roupas pra não mofar. E ó, o closet, ó. Fica tudo vazio. Se molhar aqui, não tem problema nenhum, não perderemos nada, ó. Também em cima das cadeiras, a cama box, o baú. Pode molhar até aqui, ó. A essa altura aqui assim, ó. Que é daqui pra baixo, é baú e tá todo vazio, é só tecido, ó. Só que a gente lava depois e ele fica novo. Então, a gente subiu o piso, né? Como você sabe no diário da obra aí, a gente subiu o piso. Três, três centímetros. Quarto das meninas, ó. Quarto das meninas também. Deixamos tudo pra cima. Ficou nada no chão. Nada, nada, nada no chão. Tudo bem alto. Então, é isso aí. Ó, banheiro. Nada no chão. As outras peças lá pros fundos também. Tudo da mesma maneira. Tudo bem alto. Pra não termos o risco. E fiz uma comporta aqui. Embaixo tem silicone com vedacalha. Aqui é silicone e vedacalha. Tem duas tábuas aqui. Então, a gente ganhar mais um... Ganhar mais uma altura aqui. E a Grazi está saindo com o carro. E eu vou sair com a moto. Até mais, pessoal. Abraço.